Eu só posso imaginar o que eu iria ver Face a face com você O dia é que eu posso agora Eu quero ir e sentir Eu não sei se vou dançar Ou nos seus braços vou cair Mas eu sei da sua presença De jumeiros vou ficar Será que eu canto aleluia Eu não vou poder falar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar O dia do que chegar Contigo me encontrar E te adorar Eu só posso imaginar Eu trago as teus pés Te tocar, Jesus Te ver na minha fé Eu só posso imaginar 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 Será que eu canto Aleluia O que eu vou poder falar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar O diabo, força, glória Eu me deixo em ti Eu não sei se vou dançar Ou os seus braços vão cair Mas eu sei da sua presença Se os tempos vão ficar Será que eu canto Aleluia O que eu vou poder falar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar O diabo, o diabo O diabo, o diabo O diabo, o seu glória O que eu me senti Eu não sei se vou dançar Eu só posso imaginar 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 Prestado aos teus pés Te tocar, Jesus Te vira linda fé Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar